Então você tem que estar preparado para jogar no Coríntia, porque o Coríntia é diferente. A torcida, ao mesmo tempo que realmente às vezes faz com que você reverte o quarto, dependendo do momento da torcida que levanta você dentro do campo, ao mesmo tempo de repente ele te joga lá para baixo, dependendo do que você tem principalmente no campo. De repente aquele jogador que fica pensando só no torcedor, aí se esponte, não quer a bola, ou então tem a bola e erra, ou então de repente se machuca e sai. A gente já viu esse filme várias vezes. Então o Coríntia é diferente. O Coríntia, se você não tiver esse aspecto que eu falei, se você não tiver, é difícil você se manter no Coríntia. Porque a cobrança realmente é muito grande, mesmo que você ganhe. Você vê o Coríntia que está ganhando. Não está perdendo, está ganhando, ganhou agora, mas já perdeu uma. Mas ninguém esperava, né? Porque a tendência é natural, não estou falando nem que era para ser campeão paulista. A tendência é natural, o Coríntia decidiu o título. Ele tinha tudo para decidir o título. Chave fácil, né? Né? É uma vez... Então tudo na facilidade. Não, estava tudo, o caminho já saiu. E agora tem uma cobrança, aí já muda o aspecto. Aí todo mundo está de pé, tudo bem, o Coríntia está querendo. É a liberta doida. O Paulista não é que não estão preocupados. A preocupação não é o Paulista, é a liberta doida. Eu gosto muito dele. Sinceramente eu sou... Apesar que eu sou muito sério, eu gosto de futebol bonito. O problema do Coríntia hoje, o Coríntia está jogando, está formando uma... O Tite criou uma maneira de jogar para resultado. Então ele está buscando resultado. Ele está no limite. Tanto é que foi o limite dele no contraponto, perdemos. Então o que é? 1 a 0 ganhou o G, o jogo. Então até hoje eu já escutei. É mais importante os 3 pontos do que 4, 5 a 0. Até concordo. Mas o Coríntia está jogando muito no limite. Não é um time que me agrada jogando, vendo jogar. É um time e tudo bem. Hoje eu acho que é importante o perfil de libertador. Buscando o resultado. Até hoje está buscando. Então ele vai estar apanhando o resultado. Mas está sempre no limite. Tudo bem. Teve um jogo fantástico que ganhou de 6. Mas ganhou de ninguém, na verdade. A gente não pode... Mas não importa. Mas o Santos jogou aqui na Vila com o Strong. Era um jogo que praticamente todo mundo falava que o Neymar ia bater o recorde. Ia fazer mais de 3 gols. Ia fazer o centésimo. E de repente ele também aos 44, 45 foi decidir o jogo. Então esse aí é relativo. Agora eu vejo mais a competência do Coríntia. Se é fraco ou não, pelo menos foi lá. Meteu 6, podia meter 10. Avalo Santos já não teve essa competência. Com o time todo do Santos. Então isso que eu acho. Eu acho que esse momento do Coríntia é perigoso. Como é que os atletas vão reagir? Como é que vão encarar agora? Falar, pô, nós perdemos. Se nós perdermos a Libertadores, porra, já vai cair o mundo. Agora é que ele tem que ter estabilidade. Tem que ter tranquilidade. Tudo bem, estou cobrando muito do garoto, Júlio César. Não foi feliz. Realmente não foi feliz. Não, às vezes ele fala, não, pô, porque é bom o goleiro. É bom o goleiro. É um tempo de irá. Mas ainda é novo. Como é que vai se comportar esse garoto? Outro sortido que vai manter? Você vai tirar? É que nem você tirar, mata o moleque. Acho que eu tenho que manter. Mas será que os outros que estão na reserva, que estão à altura? Então esse negócio já envolve. Já tem o problema dele, já tem outros problemas. Tem o problema do Lielson, que não atravessa o momento. Já faz tempo que ele vem com esse problema. E você vê que ele tem um problema físico. Não adianta mentir. Você vê ele correndo, ele tem um problema físico. Agora, você vai comandar isso, vai suportar. Vai ter essa tranquilidade. Agora, o Tito tem que ter esse discernimento. Tentar, realmente, a cobrança vai existir. Aí, como eu digo para você, é o momento da torcida. Aí, a torcida é botar esse time lá para cima. Aí, também, 10, 15, 20, joga a moda. Pode jogar lá para baixo. E aí, como é que fica? É complicado. O Emerson, agora, o número do Emerson. Assim, em termos de jogador diferenciado. O Alex podia também ser esse jogador, mas, infelizmente, ainda Alex vai e vem. Mas, eu acho que ele ia assumir mais o jogador de armada e puxar mais responsabilidade. Eu já falei uma vez, até. Porque ele tem essa característica, um jogador que tem esse potencial, mete uma bola, tem uma chegada boa, bate bem no gol. E, agora, você tem jogadores táticos, que são importantes. Você tem o Paulinho atravessando um grande momento. Você tem o Ralf, que, taticamente, é um jogador perfeito, que dá uma segurança para o setor defensivo do Corinthians, que é um de marcação. Então, às vezes, você tem outros jogadores. Você tem o Jorge Henrique, que é um jogador muito bom tático. O Willian, que é um garoto que, quando entra, é muito bom. Eu me agrado. É um jogador bom, que, quando entra, entra bem. Mas, às vezes, você tem o Danilo atravessando um bom momento. Mas, a única coisa que joga muito de costas, o Danilo tem um árbitro que joga muito de costas, mas, dependendo do que o time encaixa, que gosta, mas é um jogador que vem apresentando um bom futebol. Mas, não é um jogador, não é um time que me agrada de ver. Eu prefiro ver o Santos do que qualquer outro time de hoje. Hoje, eu gosto de ver o Santos. Mas, eu gosto de ver o Barcelona jogar. Mesmo que eu quero ver, eu gosto do Real Madrid um pouco. Você tem um time da Inglaterra, são um time que eu gosto de ver. São coisas diferentes, né? Que amanhã vai aparecer coisas diferentes. Acontece que o time do Guintet é muito pragmático. Você sabe o que vai acontecer. Fala assim, é isso, vai acontecer isso. Se acontecer um pouco isso, mas é muito difícil ver uma coisa diferente no Coríntio. Eu acho que tem, porque se você finalizar o time do Guintet, o grupo é bom. O Tite não vai reclamar de opções que ele tem no banco, ou escalar o time. É bom, você pode ter problemas. Ah, você pode ter um problema aqui, ou ali pode ser um pouco mais. Mas, no todo, no geral, acho que o Tite tem maneira de escalar o seu time da melhor maneira possível. Porque ele tem peça de reposição, tem peças que pode mudar, quando está no banco, para mudar o panorama do jogo. Eu acho que é um time forte. É um time que tem condições, claro, de lutar pelo Tite sem dúvida alguma. Não, é até os jogadores como tratam a empresa. Também. Porque hoje você está blindado. Antigamente eu jogava, eu saia do vestiário e estava encontrando vocês. Encontrava um, dois, três, quatro, e até chegar no meu carro, tinha gente que ia fazer reportagem comigo e falava, então entra no meu carro, primeiro não vão indo para minha casa, eu vou indo embora, nós vamos conversando. Porque antigamente, hoje não, hoje são jogadores, quem quer falar hoje? Ah, hoje eu estou, professor, hoje é um maneiro, professor, eu não estou a fim de falar não. Porque hoje tem assessor de imprensa, que piscala, ou se escala, não sei que maneiro. Ah, hoje eu não estou a fim de falar não, põe o Joãozinho aí, ou põe o Pedrinho. Antigamente não, eu falava todo dia, porque todo dia eu estava do lado da imprensa. E a vantagem que tinha, que havia o respeito, mesmo quando havia crítica, eu achei que era legal. Amanhã você me criticava, no dia seguinte você estava lá. Mas era Juarez Soares, era Eli Coimbra, vamos dizer, porra, os caras, mesmo criticando, amanhã eu ia falar, porra, Juarez, foi forte comigo, ok, porra, o Rio Ar não jogou nada, tudo bem, concorda, tudo bem, mas havia esse diálogo, essa liberdade. Hoje não, hoje você vai no Corinthians, você vai fazer uma reportagem com o Métio Pau, amanhã eu vou atrás de você, cadê você? Não, a gente só veio aqui fazer uma reportagem com você e sumiu, e mete o Pau em você, vamos dizer, entendeu? Então eu vejo esse lado também, apesar que hoje o jogador é diferente, eu acho que o contato com a imprensa já não existe muito, né, que nem antigamente. E a imprensa também, a imprensa de repente também, eu acho que a imprensa endeusada, dá uma endeusada, né, endeusada muito grande no jogador, porque hoje é gozado, hoje você faz o seguinte, tá, o Cruyter ganhou de 1 a 0, não importa, o Lietes fez o gol, você vai no jornal, quem for o melhor, eu sei, é o Lietes, porque fez o gol, mas não jogou nada, assim, entre as, só porque fez o gol, vamos dizer, então mudou os conceitos, você não vê o jogador todo, o que ele faz, o que ele produz, o dinheiro, você está entendendo? É, porque, não estou falando que amanhã, hoje tem um problema muito sério, né, o jogador tá que corre, 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 também não gosta de jogador que corre, 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 tudo bem, ele foi lá 10 vezes, mas foi lá não aconteceu nada, 10 vezes voltou, o jogador que cria, mas hoje a imprensa também é esse lado, de amanhã o cara faz um gol, dois gols, hoje é Deus, ah, pô, esse aí é o craque, já é fora de sério, fazer, tem esse lado, e de repente, quando o jogador cai na real, eles falam, pô, mas esse jogador tá roguendo, não é isso tudo, aí mete o pau no jogador, arrebenta no jogador, É difícil, você não pode, também generalizar, fala tudo é ruim, né, tem coisas boas, tem jornalistas legais, tem comentaristas legais, hoje, apesar que o nível, acho que caiu muito, a gente vê, a gente vê qualidade, realmente você vê o Noriega, que eu gosto muito, você vê um casão, um casão, respeita, hoje o Caio também é um jogador, um garoto centrado, sabe, um jogador, um garoto que fala, fala muito bem, vamos dizer, mas são poucos também, viu, acho que antigamente você tinha muito mais qualidade, como, é tudo normal, como você tinha a qualidade do campo, hoje só fala de um jogador, um ou um e meio, né, você fala muito do Neymar e o Ganso, um pouco, não tem hoje jogador que você fala, e da imprensa, infelizmente, tudo é muito importante, da imprensa, você não encontra mais, você não encontra Geraldo, Zé Dalmeida, você não encontra Henrique Coimbra, você não encontra Joário Soares, você não encontra Mário Moraes, você não pode fazer, na época, era um monte, os caras fantásticos, e hoje também acontece, você não tem muito, e no futebol, pior ainda, acho que o futebol está pior que a crônica. Foi fantástico justamente aquela cobrança, porque, mas antigamente era muito saudável isso, que nem o Carlos Alberto Torres, ele falava, eu vi na época, ele falava para a senhora dele, pode fazer a feira que o bicho está garantido, mas era saudável, não era agressivo, porque era bonito que incentivava o clássico, mas pô, não vi a hora ainda acabar, porque era um negócio, era muito ruim, e o problema é o seguinte, você jogava no campo de Santos, não era na quarta, você jogava no domingo, então ficava a semana toda falando do clássico, pô, vai ganhar, não vai ganhar, sabe o que é para o tabu, pô, aquelas brincadeiras legais, saudáveis, que não era para o torcedor, que nem hoje, hoje o jogador fala, porque o torcedor está esperando para arrebentar todo mundo, o outro mesma coisa, mas essa agressão de graça, que não leva a nada, então antigamente, mas foi fantástico, pô, quando aquela que era para o tabu, com o Paulo Borges, que ninguém esperava, deu um, ele pegou uma de esquerda, apesar que ele batia bem de esquerda, mas ele pegou mais ou menos o meio de campo, sei lá, meteu no ferro, aí depois de uma jogada, até uma jogada, eu e o Flávio, o Flávio fez o segundo gol, 2 a 0, mas foi fantástico, foi maravilhoso, porque era uma coisa que incomoda, porque tudo que você não conquista, ou demora, sempre, existe uma, incomoda muito as pessoas, ou a mim me incomodava, mesmo que era há muito tempo que eu comecei, praticamente eu fiquei 65, 60, eu fiquei ainda 3 anos, aí 68 que quebrou. Foi uma seleção diferenciada, que o mundo todo até hoje considera a maior seleção de todos os tempos, com os valores individuais que na época calhou, apesar que nós saímos desacreditados do Brasil, ninguém acreditava que o Brasil pudesse ser campeão do mundo, mas foi errado, marcou, foi uma seleção realmente que, e eu tenho orgulho, fico emocionado realmente, quando eu falo de 70, e participar daquela seleção que encantou o mundo, até hoje é considerada a maior seleção de todos os tempos. É, porque eu tinha, graças a Deus, Deus me deu esse dom, né, essa batida minha na bola, a cobrança de falta, a chegada, sempre quando chegar, para pegar um rebote, ou fazer alguma jogada de um bilhão, eu acho que essa aí me ajudou muito, realmente essa minha característica de bater bem na bola, que Deus me deu, eu acho que essa aí me atribuiu muito para chegar nessa marca, porque, por incrível que pareça, eu falei até que eu comentei com o meu irmão, eu falei, pô, eu não tinha esse número, eu falei, pô, esse número, eu pudei quase 150 gols no Cointer, pô, antigamente eu acho que eu servi muito mais, que era a característica do Meia, antigo, o Meia serviu o companheiro, deixando uma situação melhor dele fazer o gol, do que o próprio, o Meia, mas eu fiquei surpreso, e pô, só tem de, e não tem, até bater pão, é horrível ele, chegar nessa marca, com certeza, não é verdade? Concordo com você.